Olá, estamos chegando para o nosso programa Espaço Livre e essa semana a gente vai conversar com o Regiano Vedovato. O Regiano é diretor da Executivo de Vendas e nós vamos conversar com ele sobre este momento que o Brasil vive, que é essa crise financeira, política e que afeta a nossa vida diariamente. Vem vindo ao nosso programa. Olá Sandra, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua formação e o que a tua empresa oferece para os empresários, para o pessoal do comércio, para quem tem interesse até em se preparar para enfrentar essa crise com mais facilidade, com mais vontade de mudar e fazer diferente. Olha Sandra, eu costumo dizer o seguinte que independente de todos os meus currículos, eu me considero um vendedor, porque assim eu decidi há muitos anos. São 20 anos de estrada e sempre trabalhei com vendas, desde que me formei na primeira formação do ensino médio, que é técnico agrícola. A partir daí eu tomei essa decisão de ser vendedor e sou desde lá. Aí, obviamente, depois eu busquei formação acadêmica, pós-gradação, especializações, mas eu tenho muito orgulho disso, de ser vendedor. E o Executivos de Vendas, ele surgiu com o intuito de ajudar as pessoas a resgatar esse orgulho de ser vendedor. Porque o que a gente percebe? Que até hoje, infelizmente, na sociedade, o vendedor é uma figura que é tratada de forma pejorativa. É verdade. E nós percebemos que isso tem uma influência direta no comportamento do vendedor, na autoestima do vendedor. E ele acaba tendo uma dificuldade de exercer sua profissão. Então, é óbvio que existem muitas empresas no Brasil hoje também com esse intuito de resgatar esse orgulho. E o Executivo de Vendas veio com esse objetivo. Nós formamos uma equipe multidisciplinar, que é composta de vários profissionais, de vários segmentos, mas o foco nosso realmente é resgatar esse orgulho através da preparação, através da motivação e principalmente do conhecimento e das habilidades. Todos nós somos vendedores? Totalmente. Todos nós. Porque a todo momento nós estamos trocando ideias, tentando convencer as outras pessoas. Nós entendemos o seguinte, que nada no mundo acontece sem que algo seja vendido antes. Ou seja, um produto, ou um serviço, uma imagem, uma ideia ou mesmo uma marca. Certo? Então, a todo momento nós estamos tentando convencer as outras pessoas de alguma coisa que a gente queira. Então, não deixa de ser uma negociação. É obviamente assim, que a maioria das pessoas falam, não, eu não gosto de vendas. Eu não gosto de ser vendedor. Mas, a todo momento, ela precisa convencer os seus pais, muitas vezes o seu marido, o seu filho, negociar com ele. E o contexto da negociação, de vender algo, de vender uma ideia, ela parte desde a nossa infância. Tanto é que a gente fala assim, quer aprender a negociar? Observe as crianças. É verdade. Observe as crianças. Ela sabe muito como fazer isso. É verdade. Estamos vivendo um período complexo, difícil, em que a gente percebe que tudo está retraído. As pessoas estão segurando, evitando gastar e as empresas precisam produzir e vender seus produtos. Como é que a gente lida com esses dois universos, assim, que estão parecidos e estão distantes ao mesmo tempo? É. É aquilo que a gente sempre vem falando, né? É óbvio que existe sim uma crise, se instalou uma dificuldade, uma retração do mercado. Mas, justamente, nós sabemos que hoje o nosso momento é muito mais político do que financeiro. Obviamente, já está refletindo há algum tempo já no financeiro por causa disso. Mas, o que nós percebemos? É uma crise de confiança. E como é que nós podemos superar isso? Não tem outra opção, senão melhorar ainda mais, se preparar ainda mais. Eu costumo dizer o seguinte, que num mercado onde ele é altamente competitivo, o atendimento passa a ser um diferencial muito forte. Muito forte. E nós temos, dentro do processo de vendas, alguns passos para ser seguido. E o que nós percebemos é que, num momento bom de vendas, a maioria dos empresários, a maioria dos vendedores, dos lojistas e assim por diante, eles esquecem de fazer, ou melhor, eles atalham alguns passos do processo de vendas porque a venda está muito fácil. Ou seja, eles não precisam se esforçar muito para vender, as pessoas compram com facilidade. Sim. Num momento mais difícil como esse, é preciso retornar e avaliar cada passo do processo de vendas. Nós trabalhamos com oito passos no processo de vendas. O primeiro é preparação e planejamento. A segunda é prospecção de cliente. Como é que eu vou identificar o meu cliente, qual que é o perfil do meu cliente. Outro é abordagem. Como é que eu faço uma abordagem vendedora. Nós sabemos que existe abordagem que vende e abordagem que espanta o cliente. Aí nós temos depois outro passo que é o levantamento de necessidade. Eu costumo dizer que vender é entender para poder atender. Então, como é que eu vou entender? Eu vou adivinhar o que o cliente quer? Não. Eu preciso perguntar. Eu preciso levantar as necessidades. Se eu entendo que todo mundo compra basicamente por três motivos, né? Ou para suprir uma necessidade, ou para realizar um desejo ou um sonho. Então, eu preciso entender por que ele está saindo da casa dele para ir até o meu estabelecimento na venda passiva, que nós chamamos. Embora que ela chegue no teu comércio e fale. Não, eu só estou dando uma olhadinha. Na verdade, essa olhadinha, no inconsciente dela, não existe. Porque ela não... por nada ela não sai do seu ambiente familiar, se desloca de automóvel para ir até o seu estabelecimento apenas para dar uma olhadinha. Então, cabe a nós levantar as necessidades e entender qual que é o desejo, qual que é o problema, qual que é a dor desse cliente. E como é que eu faço isso? Perguntando, levantando as necessidades. Aí sim, eu apresento uma proposta de valor. Uma proposta de valor irrecusável, nós costumamos fazer. Para isso, precisa ser preparado. A partir daí, vai então para a negociação, fechamento e um dos pontos que é fundamental nesse momento difícil, que as empresas esquecem totalmente. Pós-vendas. É verdade. A grande maioria das empresas não investem em pós-venda ainda. Elas não entenderam a força que isso tem no relacionamento com o cliente, no levantamento e no aumento da rentabilidade do seu negócio. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a entender todos esses passos e que o processo, principalmente, uma negociação termina não quando o cliente sai da porta da tua loja, mas sim quando o contrato é cumprido. Aí vem uma outra questão que nós costumamos falar, que é os contratos psicológicos, né? Que também a gente percebe quando o momento é bom, as empresas, os empresários acabam esquecendo de muito, de cumprir os contratos psicológicos. O que é contrato psicológico? É aquilo que não está formalizado, mas que você tratou com o teu cliente. Ou seja, se eu prometi entregar para o cliente tal horário, ele está esperando na casa dele, muitas vezes ele deixou de ir para o trabalho. Tem esse programa para receber. Tem esse programa para receber e você não cumpre. Muitas vezes o vendedor lá, mal preparado, promete uma coisa para o cliente dizendo, não, tudo bem, se não ficar legal, você vem, você troca, nós ajustamos, não tem problema, troca por outra coisa. No momento que ele volta para fazer isso, não é bem assim que acontece. Aí é colocado um monte de barreira, um monte de dificuldade para ele fazer isso. Então, esses contratos psicológicos vão criando um desgaste. A tecnologia proporciona hoje uma facilidade de pesquisa muito grande. Não existe mais consumidor bobo. Então, o que nós precisamos entender? É que nós precisamos mudar a maneira de atender para que não aconteça o que acontece nos dias de hoje. Ah, porque a maioria acaba comprando na internet. Ah, porque vai no comércio do vizinho, na cidade vizinha, comprar, porque aqui a gente não consegue segurar. Mas é esses detalhes, principalmente no pós-venda, no atendimento diferenciado e também nos contratos psicológicos que você acaba perdendo o cliente ou para uma internet, que é muito mais cômodo, ou para uma cidade vizinha que tem um atendimento diferenciado. Verdade, mas aí também eu penso que entra aquela questão assim, a palavra promoção ela tem um efeito fantástico na cabeça das pessoas, porque às vezes você não quer comprar uma blusa, por exemplo. Mas se lá tiver a palavrinha promoção, você fica atraído. O que acontece? De que forma a loja pode se programar para não só dentro da promoção atrair o cliente lá para dentro? A promoção funciona como um gatilho mental, como nós chamamos. Ou seja, ela serve justamente para instigar o consumidor a ir olhar o que está acontecendo naquela promoção, porque é algo que ele teoricamente gosta. Mas aí entra um fator muito forte, que é o contrato psicológico. O que nós percebemos, até tem alguns comentários que a gente ouve falar, é a metade do dobro, né? Que algumas vezes colocam a promoção, mas a verdade... Para enganar o cliente. Exatamente, simplesmente para atrair. Então se você realmente fizer uma promoção como um produto combate, como um gatilho mental, você precisa cumprir isso. Ou seja, faça realmente uma promoção. É melhor você colocar 30% real do que você fazer jogos de números para tentar ludibriar o cliente. Porque aquilo que nós falamos, não existe mais consumidor bobo. Ok? Então assim, o grande problema é que muitas vezes a gente menospreza a sabedoria do nosso consumidor. É óbvio que a promoção continua ainda sendo um atrativo. Mas o grande diferencial a partir de então é realmente o atendimento como diferencial competitivo. O que vai fazer o cliente retornar novamente em outros momentos, ou quando ele precisar comprar alguma coisa diferente, é o atendimento diferenciado. Porque imagine você, nós chamamos o seguinte, quando os preços se assemelham, e você concorda comigo que quando o produto mais ou menos tem a mesma qualidade, os preços não variam muito de um para outro, de uma loja para outra. Então o que é diferente aí? O que vai fazer eu ir na sua loja e não na loja do vizinho? É a maneira que você me atende. É o atendimento. É o atendimento. E principalmente nesses momentos mais complicados de vendas, o atendimento tem que ser um diferencial muito forte. Frisar e bater ali no atendimento do lojista para que ele sempre tenha o cliente dentro da sua loja. Exatamente. E tem que preparar muito a sua equipe para isso, né? Porque o que a gente percebe também é que ainda o nosso empresário, infelizmente, ele tem um certo receio de treinar a sua equipe, de medo de perder depois, logo em seguida, para um concorrente ou coisa assim. Mas eu costumo dizer o seguinte, que é muito mais caro, muito mais, dá muito mais prejuízo você manter um funcionário despreparado do que você preparar e perder para o concorrente. Pelo menos se ele for sair, logo adiante ele não vai ficar fazendo besteira na loja do vizinho. É verdade. Não vai ficar atrapalhando o seu trabalho. É verdade. Daqui uns dias, inicia em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as liquidações de inverno. É preciso ter táticas diferentes nesse momento, porque é final de estação, muitas vezes a gente compra para o próximo inverno, não é uma necessidade do momento. Só que esse ano está diferente, a gente está passando por uma crise. Então, as pessoas que geralmente compravam pensando no próximo inverno, de repente não vão comprar. Voltando ao que nós falamos antes da expectativa do consumidor, quando ele sai da sua casa atraído por algum gatilho mental, alguma promoção, algo nesse sentido, a expectativa dele já não está em zero. Se nós aproveitarmos o simples fato de converter melhor as vendas das pessoas que estão entrando na sua loja, o índice de vendas, a taxa de conversão e o índice final do volume de vendas vai aumentar com certeza. Eu vou usar dois exemplos bem simples, que aconteceu comigo aqui na nossa cidade. O primeiro exemplo deles, o primeiro deles, eu estive, eu precisava comprar um colchão novo e fui até uma loja especializada. A menina que veio me atender é muito simpática, muito agradável, me chamando pelo nome, tudo aquilo que a gente observa. Mas no momento de fazer a explanação do colchão, ela começou dizendo, não, porque esse colchão tem molas ensacadas, tem tecido de bambu, tem a base com inox, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a pergunta que vem na cabeça do cliente, a pergunta que eu costumo dizer que é de um milhão de dólares é a seguinte, o cliente pode não falar, mas ele pensa o seguinte, e daí? O que que eu tenho a ver com isso? Ou seja, ah, esse colchão tem molas ensacadas. O cliente pergunta, mas e daí? O que que isso quer dizer para mim? E o vendedor não fala o benefício, ele fala a característica. É aí que está o grande diferencial, nós precisamos linkar uma característica com o benefício. Ou seja, se o fabricante promove muito e fala tanto que a mola ensacada é um diferencial, existe um motivo no exílio. Tem pessoas que nem sabem o que é o tecido de bambu. Nem sabem para que, nem o que é o tecido de bambu. Não adianta depois, que foi o caso, ela tentar fazer, diminuir valor, diminuir preço, fazer parcelamento, fazer o que quiser, se eu não estava convencido dos benefícios. Entendeu? Para mim, eu não quero saber se tem ou não tem tecido de bambu, mola ensacada, não sei o que. Eu quero saber o que que isso traz para mim. Um exemplo positivo, que eu entrei numa loja para comprar um simples cabo de áudio de 30 reais, saí com uma caixa de são de 500. O vendedor era bom. Muito bom. Por quê? Porque ele soube levantar as minhas necessidades, ele soube entender realmente o que que eu precisava naquele momento, soube colocar as opções e eu saí satisfeitíssimo da loja. Gastei os 500 reais e saí feliz ainda, porque ele me entendeu. Porque, perceba, a maioria das pessoas não gostam que alguém venda, ela gosta de comprar. E a habilidade do vendedor serve para isso, para identificar qual que é a necessidade dessa pessoa, para fazer com que ela compre aquilo. Ela saia da loja pensando que foi ela que comprou. O grande diferencial, certo, para você conseguir hoje se manter no mercado, é a preparação e a atitude de fazer, certo? Porque nós trabalhamos muito a questão do chá, que nós falamos, né? Existe o chá, que é conhecimento, habilidade e atitudes. Conhecimento é fundamental, só que hoje ele está disponível aí para qualquer pessoa que quiser, certo? Só realmente não busca conhecimento quem não quer. Habilidade, a gente vai pegando com o passar do tempo, mas o grande diferencial é a atitude de fazer. Tem muita gente aí no mercado que sabe que tem uma certa habilidade, mas não faz. É aquilo que eu coloquei no exemplo do colchão. Com certeza, essa vendedora, bem possível que ela tenha recebido essa preparação. Ela sabe quais que são os benefícios, mas na hora de repassar, ela não consegue. Não, não repassou. E aí perde a venda. De que forma a gente prepara melhor a equipe? É só com treinamentos? O gestor, ele tem que estar motivado 200, 300% para fazer com que o vendedor passe essa motivação também para o cliente? Na verdade, eu diria o seguinte, esse termo motivação, ele é um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe que ninguém se motiva de fora para dentro, né? A gente sabe que a gente precisa, a gente consegue realmente encontrar alguns motivos para que a pessoa vá à ação, que ela busque a ação em si. Então, por isso a motivação. E nada motiva mais do que o prazer em realizar uma tarefa. Então, a maioria das pessoas, imaginem que simplesmente dinheiro, ah, vai ganhar mais, vou te pagar mais, você precisa estar motivado e assim por diante. Não. Está mais do que comprovado hoje, os especialistas já mostram que nada motiva mais do que o prazer em realizar essa tarefa. Então, é óbvio que existe um monte de ferramentos, um monte de trabalho, formas diferentes de você engajar a sua equipe para que ela realmente esteja motivada e se automotive, que é o principal. E não precisa toda hora alguém estar lá colocando na cabeça dela que ela precisa agir, que ela precisa mover para uma ação, né? Então, isso existe, claro, um trabalho. Eu acho que os gestores precisam estar voltados para isso. Eu costumo dizer o seguinte, quem faz o nosso curso sabe disso. O primeiro ponto que nós trabalhamos é como estabelecer e atingir suas metas e a gente mostra a maneira diferente de estabelecer as metas dentro de uma organização, aonde as pessoas acabam passando simplesmente as metas para os seus colaboradores e os colaboradores não participam disso. E isso, a partir do momento que você recebe algo, passa a ser uma tarefa. E uma tarefa nem sempre é agradável de fazer. Você faz porque precisa ser feita. A partir do momento que você cria ferramentas, envolvimento, engajamento nessa... Porque muitas vezes, assim, eu como funcionário, pode acontecer que a minha meta não é vender 50 mil no mês. A minha meta, quem sabe, é trocar os pneus do meu carro. O valor disso, o valor... Talvez eu precise vender os 50 mil para trocar o pneu dos meus carros. Para conseguir trocar, mas às vezes, se eu vender 10 mil, eu troco. Exatamente. O valor da meta é diferente. A partir do momento que o nosso comerciante entender isso, que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de se motivar, de sentir prazer em realizar aquela tarefa, ele começa a entender melhor e criar um enganjamento melhor da equipe. Que nós falamos assim, criar uma equipe de alto desempenho. Esse é um desafio diário. A loja virtual, ela se tornou uma forte concorrente da loja física? Muito pelo mau atendimento da física. Muito por isso. O que nós precisamos também é tirar um pouco esse estereótipo da loja da internet. Porque a maioria das pessoas acreditam o seguinte, ah, eu vou montar uma loja na internet, a partir da manhã ela vai estar no ar e eu vou ficar rico. Vou ficar milionário porque eu vou vender pro Brasil inteiro, vou vender pro mundo inteiro. E não é assim que funciona. Imagine você que hoje existe milhões e milhões de lojas na internet. Como é que você vai ser diferente? Como é que as pessoas vão te encontrar? Então, o trabalho hoje, virtual, pra você se destacar no meio virtual, é tão trabalhoso quanto. O investimento é necessário tanto quanto. Então, primeiro isso. Vamos separar esse estereótipo. Não é bem assim. O que acontece realmente, e acontece muito, é a comodidade. Hoje as pessoas querem perder muito menos tempo fazendo suas compras e recebendo na comodidade a sua casa. Mas já tem muitas lojas físicas criando formas e ferramentas pra isso. Atendendo as pessoas em casa, deixando ela levar produto pra casa, fazendo os consignados e assim por diante. Existem várias formas. Mas o grande diferencial está no atendimento. Você faz uma pergunta pro vendedor, ele não sabe te responder. Aí você vai na internet, lá na loja virtual, você abre lá, tem até uns bonequinhos que falam, explicam pra você. É verdade, os videozinhos também. E isso é um diferencial muito grande. Aliado a isso, aí vem aquela má vontade de atender muitas vezes, de não entender a necessidade do cliente, certo? De você não conseguir tirar a dor dele, aquela necessidade básica ou de realização de um desejo ou de um sonho. E você na internet, muitas vezes você tem isso. Então, está muito mais ligado na questão do atendimento. Hoje a nossa perda de venda pela internet. Mas é um mercado que não tem mais como voltar atrás. É uma tendência fortíssima. O que nós precisamos realmente é focar mais no relacionamento. Como a gente pode usar melhor as mídias sociais em favor dos nossos produtos, dos nossos clientes e trazer satisfação e atrair ele lá pra ir na nossa loja? Nem que seja pra tomar um cafezinho. Ótimo. Esse assunto é muito atual, né? A gente trabalha muito nos nossos cursos. Como você utilizar as mídias sociais e o marketing da atração, nós falamos, pra vender mais. Se eu trabalho com moda masculina, eu preciso trabalhar pra ser referência. O que é ser referência? Quando alguém lembrar de comprar uma roupa masculina, eu preciso lembrar primeiramente daquela loja. Ofereça tendências, ofereça uma linguagem muito boa pra que a pessoa tenha o hábito de te acompanhar nas redes sociais porque ela sabe que você vai dar algumas dicas interessantes que não tá te cobrando nada, que vai te ajudar a sair pra uma festa e assim por diante, entendeu? Aí, no momento que ela vai precisar comprar alguma coisa, ela vai lembrar de quem? De quem te ajuda todo dia. Um vendedor, ele tem uma carteira de clientes. O melhor pra ele é uma carteira grande ou uma carteira pequena? De que forma ele vai gerenciar esses clientes da sua carteira? Isso é muito relativo, porque depende muito do produto que ele trabalha, depende da região que ele trabalha, depende do posicionamento, do mix de produto. Isso é muito relativo. É obviamente que tudo passa pelo mesmo processo, que é o planejamento e a preparação. Então, dependendo se você tem uma carteira grande ou pequena de cliente, você precisa estar preparado. Os dois têm o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é o seguinte, se você tem uma carteira pequena que é responsável por o grande volume de vendas, pra atingir boa parte da tua meta, obviamente você tem menos custo pra isso. Então, é o grande sonho de todos os vendedores, é trabalhar com alguns poucos clientes que compram um monte no mês e ele não precisa ficar se preocupando, se debatendo aí na rua pra consignar os clientes. Mas tem o lado negativo disso. O impacto, quando você perde um desses clientes, o impacto na tua carteira é muito grande. E muitas vezes demora pro vendedor conseguir resgatar esse volume de vendas, certo? Agora, o outro lado, eu tenho uma carteira muito maior de clientes. Me dá muito mais trabalho, exige muito mais de mim, muito mais dedicação, muito mais empenho. Mas em contrapartida, quando eu perder alguns deles, o impacto é muito menor. Isso me dá muito mais estabilidade. Hoje, alguns vendedores optaram por criar grupos no WhatsApp com seus contatos de vendas. Até que ponto isso contribui pra ele? Olha, é bacana, porque sabe que saiu uma pesquisa recente agora, do Instituto Venda Mais, que fala o seguinte, que 42% das vendas podem ser melhoradas para aqueles clientes que recebem mensagem frequentemente no WhatsApp. Então, essa tecnologia, ela serve pra nos auxiliar bastante. Eu acho que esse contato com o cliente, ele é fundamental. Desde que você use também para ajudar o cliente, dando informações relevantes, ajudando ele a resolver os problemas dele, não simplesmente só pra vender. É mais ou menos como a questão das redes sociais. É as redes sociais. Então, utilize da mesma forma. Distribua muito mais conteúdo relevante, ajude muito mais o seu cliente do que querer simplesmente vender. E, obviamente, você vai usar também pra isso, né? Essa resposta do cliente, ela vem sem sombra de dúvida, desde que você ajude. Alguns gestores esperam somente do vendedor. Eu quero dizer o seguinte, que alguns se mostram desmotivados. Isso contamina a equipe? Totalmente. Não tem dúvida, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a equipe vai bem, mérito da equipe. Quando a equipe vai mal, demérito do líder. Então, muitas vezes, o atendimento não é só culpa do vendedor, é culpa do gestor também. Exatamente, exatamente. O perfil, eu fui convidado pra responder uma pesquisa agora, essa semana, e uma das perguntas era exatamente essa. De assim, você acredita que o perfil do líder influencia no desempenho da equipe? Totalmente. Não tem como não influenciar. Não tem como não influenciar, porque é o líder que molda a sua equipe. E, através da liderança, a equipe se espelha nele. Então, hoje existe o líder do século XXI, o perfil do líder, o líder coach, você fala muito nisso, e o líder precisa buscar essa formação. Ele precisa entender, entender de gente, gostar de gente, entender de pessoas, pra fazer com que haja um engajamento. Agora, se o líder não for dessa maneira, não tem dúvida. Aos pouquinhos, a equipe vai desmantelando, porque todos nós precisamos de uma referência. Todos nós. Nós, independente do grau que você trabalha, o nível que você trabalha, todos nós buscamos uma referência e que serve como exemplo pra gente. E o líder é isso. Dentro da organização, o gestor é isso. Se ele não souber transmitir esse conhecimento, e nós falamos uma palavra que é muito importante, que a maioria dos gestores não consegue aplicar, e é fundamental pra você criar uma equipe coesa, é o feedback. A utilização do feedback. A maneira que você usa o feedback pra unir a equipe, não pra desmantelar a equipe. Algumas dicas, assim, pra mim, trabalhar bem a minha equipe, ela ser o diferencial do meu vizinho. Olha, pra você criar uma equipe de alto desempenho hoje, ela é uma coisa muito mais de dedicação, de complexidade do que a gente imagina. É óbvio que não existe receita pronta. Cada um tem seu perfil. E o ideal é esse mesmo, né? Você não precisa ser cópia de ninguém. Não busque ser cópia de ninguém. Seja você mesmo. Nós costumamos dizer o seguinte, você precisa entender e potencializar seus pontos fortes. Não simplesmente querer trabalhar meus pontos fracos. E aí também tem uma grande diferença que nós, executivos de vendas, pensamos. Onde a maioria das pessoas fica combatendo e querendo melhorar seus pontos fracos, nós entendemos que a prioridade é potencializar seu ponto forte. Essa semana, palestrando aqui na CDL de Erechim, eu sei que é uma palestra fechada apenas para os lojistas, mas também existe possibilidade de grupos que têm interesse no teu trabalho te chamar pra palestrar, pra dar umas orientações e esclarecer as dúvidas que a gente sempre tem desse mercado. É possível? É possível, não tem dúvida. Realmente, essa semana a gente vai estar aqui no CDL, no Liquida Erechim. É uma palestra, então, só para os lojistas. Mas as pessoas que têm interesse no nosso trabalho, a gente tem cursos abertos. Inclusive, agora, essa semana, a gente começa uma nova turma aqui em Erechim, uma turma em Passo Fundo. A gente trabalha também em company. A gente trabalha com palestras, workshops, treinamentos de um dia, treinamentos no final de semana. Nós temos vários modelos que podem encaixar dentro das organizações, conforme for a necessidade de cada um. Para fazer contato contigo? Nós temos as nossas redes sociais, as pessoas que ainda não conhecem. O nosso site é www.executivosdevendas.com.br. O nosso telefone de contato pode ser no 5491747883 ou 37123990. Ou então, pelo e-mail, contato, arroba, executivosdevendas.com.br. Você não acessa lá as nossas redes sociais, fanpage, facebook, arroba, executivosdevendas, o Instagram e assim por diante, o LinkedIn. A gente está em todos. É só puxar lá, executivosdevendas, que vocês vão poder nos encontrar, sem problema nenhum. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui nos ajudar a olhar o mundo aí fora de uma forma diferente, com mais motivação, com mais vontade e também compreender o nosso cliente. Nós que agradecemos mais uma vez. Eu agradeço muito a oportunidade, Sandra. E a gente está à disposição. Sempre que precisar, é só nos chamar. Muito obrigado. Muito obrigada. E assim nós encerramos o nosso programa Espaço Livre. Tenham todos vocês uma boa noite e uma boa semana. Fã, 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 Fã. Fã, 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 Fã. Fã, 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 Fã. Obrigado.